Música Vamos voltar a fazer um remake do arranque, desta vez ainda mais à bruta, hein pessoal? Para aqueles gajos que disseram, ah, pé nele, xin nele, isso demora uma eternidade, vamos lá ver agora se conseguimos fazer aí um arranquezinho e que dizem, é preciso meter quarta para meter 100, para dar 100, vamos lá ver agora se ela dá um bocadinho mais de velocidade. E então? Bem melhor! Parecia um foguete! Parecia um foguete!